Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra ensinar você que é dono do Playstation 4 a como trocar a sua ID aqui no Playstation 4. É, saiu essa novidade aí, né, a gente não podia fazer isso antes aqui no Playstation 4, você não podia mudar o seu nome, mas agora você pode sair, aí acho que semana passada isso acabou saindo, e agora todo mundo pode fazer a mudança do seu ID, o que é o ID? É o nomezinho que você é conhecido aí na PSN, né, quer ver eu mostrar aqui pra vocês? Deixa eu até fazer o logout aqui, vamos fazer o logout aqui do Playstation 4, e tá aqui, estão as senhas que eu tenho aqui na minha tela, tem a Jean Tomás, tem a Jean Rogério, tem a Usuário, tem a Elton BR aqui, são as contas que eu tenho aqui, então esses são os IDs, né, Jean Tomás, Jean Rogério e Elton BR aqui, Usuário 1, então esses são os IDs e é isso que você pode mudar, tá, então vamos lá, vamos ensinar vocês aqui a mudar, certinho, só que, ó, espera, assiste o vídeo inteiro antes de você mudar, tá, porque tem, tem uns negócios aí que a Sony fez meio uma cagada, tá galera, a Sony fez meio uma cagada, mas vamos lá, primeiro você tem que pra mudar, você tem que ver aqui em configurações, aí você vai vir em gerenciamento de conta, conta, é óbvio, é, e informações da conta, aí você espera dar aquela carregadinha marota, aquela carregadinha bem legal, que está demorando um pouco demais aqui, eita, será que caiu a internet? Não sei, será que a Sony está demorando? Eu acabei de testar, estava funcionando, ai, ai, já, já volto. Pronto, voltei, carregou aqui, beleza, show de bola, conseguimos entrar aqui nas informações da conta, e aí aqui, é muito simples, você vai dar uma olhada aqui embaixo, tem um monte de coisa que você vê, né, mas você vai vir aqui em perfil, tá, altera esse perfil exibido publicamente na Playstation Network, e aí aqui tem um monte de coisa, nome, foto do perfil, ID online, avatar, magia capital, é o que interessa que é o ID online, né, pra você alterar a sua ID online, que é esse o intuito desse vídeo, né, então clica aqui, beleza, espera de novo carregar, espero que não trave mais uma vez, vai lá, aceita isso aí, é, continua aqui, na verdade, peraí, deixa eu voltar ali rapidinho, vamos entrar aqui de novo o ID online, ah, aham, ó, é isso aqui, eu não tinha lido isso aqui, eu tinha lido no site da Sony, mas é essa a cagada que a Sony acabou fazendo aqui com o negócio do ID online, né, lê isso aqui, ó, nem todos os jogos e aplicativos para Playstation 4, Playstation 3, PS Vita e outros sistemas do Playstation são compatíveis com o recurso de alteração do ID online, se você alterar o seu ID online, você poderá perder o acesso ao conteúdo, incluindo conteúdo adquirido para os seus jogos, jogos, inclusive expansões em moedas virtuais, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você mudar o seu nome, por enquanto, pelo menos, que foi agora que tá feito isso aí, talvez você não consiga acessar aquela DLC que você comprou, você tem lá o Street Fighter, você comprou os personagens lá na DLC e tal, talvez se você mudar a sua ID, você não consiga acessar os personagens, talvez você comprou no PES lá a moeda MyClub, talvez as moedas MyClub saiam do seu clube, você não consiga acessar o seu clube, porque vai dar pau, então, tipo, eu não entendo isso aqui e tá ali de novo, você poderá perder seu progresso nos jogos, ou seja, você pode perder os seus jogos salvos, tá, incluindo os dados salvos dos jogos, dados da tabela de classificação, ou seja, né, se você tem lá um ranking, alguma coisa, você pode perder esse ranking e também progresso para conquistar troféus, o que significa, por exemplo, você tem lá um troféu que nem no Uncharted, de 100 headshots, se você tiver feito 99 e você mudar a sua ID online, talvez você perca todo aquele progresso e você tem que, de novo, acertar 99 mancebos na cabeça para o que o troféu conte, então, cara, ó, outra coisa, parte dos seus jogos e aplicativos podem não funcionar corretamente, tanto online quanto offline, puta merda, né, suas ideias online anteriores poderão continuar visíveis para você e os jogadores em alguns lugares, quer dizer que não vai mudar em alguns lugares, olha só, e é basicamente isso, então, cara, olha, eu vou ensinar aqui você como fazer, mas eu, sinceramente, não recomendo, na verdade, a Sony não recomenda, né, olha só essas coisas que ela tá falando aqui, que vai dar porcaria, vai dar problema se você acabar alterando a sua ID online, então, eu não recomendo, mas beleza, tá aí, ninguém recomenda, como eu falei, a Sony não recomenda, então, tá aqui, vem aqui, aceito, clica em aceito isso aqui, óbvio, tem mais problema ainda que tem aqui, ainda que ele vai dizer, tá, mas esses aqui é menores, aqueles aí, na minha opinião, são os mais importantes, tá, então, você vem aqui, dá um continuar, dá um aguarde de novo e pronto, ele vai te pedir, é que eu já loguei, tá, mas ele vai te pedir um login, tá, e eu estou jogando aí, pode ver, o meu ID é Jean Chapado, tá, essa é a minha ID aqui no Playstation 4, e é só colocar aqui a minha 9D, tá vendo ali, digita o que eu quiser aqui, ele vai dar se está disponível ou não, tá, e pronto, você vai lá e altera, vai dar um confirmar ali, acabou, tá alterado, tá, é esse o processo, é bem simples, tá, a primeira vez que você muda é de graça, como tá escrito ali embaixo, tá vendo ali, ó, 9D online, R$24,99, R$25,00, um absurdo, e sua primeira alteração é gratuita, é uma primeira de graça, mas depois, se você quiser mudar de novo, custa R$25,00, é um absurdo, é caro e tá cheio de problema ainda, não é algo que a Sony conseguiu lançar com tranquilidade, que funcione com todas as outras coisas, lançou cheio de problema, cheio de coisa que pode afetar bastante aí a sua biblioteca de jogos e até o seu save games e tal, se ela está no Red Dead Redemption, está quase no final lá do Red Dead 2, e vai lá, você muda a sua ideia, você perde todo o seu progresso, não consegue mais jogar, então, cara, não faça, tá, eu ensinei você aqui como fazer, porque, sei lá, é uma novidade e tal, mas a recomendação, tanto aqui da Joinville Games, quanto da própria Sony, é não faça essa alteração de ID, fique aí com a sua ID, por mais vergonhosa que ela seja, tá, se você tiver lá, menininho, bonitinho, 22, sei lá, o que você tiver, não altere, fique com ela por mais um tempo, espera pra ver se a Sony vai conseguir resolver esses problemas que ela acabou informando aqui pra gente, porque, honestamente, não vale a pena você correr esse risco, né, óbvio que não é certeza que aquilo tudo que ela falou vai acontecer, tá, mas se a Sony tá avisando ali em letras cavalares, pedindo pra você aceitar que você está correndo esse risco, eu prefiro não correr esse risco, não sei vocês, mas simplesmente uma coisa boba, que nem alterar o nome aqui, eu prefiro ficar com meus jogos, ficar com as minhas DLCs sem ter problema nenhum, né, mas tá aí, é assim que você faz, essa é a dica aqui da semana, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês fizeram alteração, não fizeram, se vocês acham que esses riscos valem a pena ou não, eu acho que não vale, mas tá aí, esses são os riscos, a Sony até, pelo menos ela fala aqui, né, que a galera geralmente não lê aquelas coisas que estão ali, né, simplesmente você dá o aceitar, mas leia bonitinho ali, eu li no site da Sony, tem também lá, pra você dar uma olhada mais completa com as informações, mas as que estão aqui já são basicamente tudo que você precisa saber, tá, então é isso aí, não faça, mas tá aqui um tutorial de como fazer, tá, caso você queira. Então, mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo, também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Que cagado!